Essa é a furadeira de bancada da Joinville, capacidade de furação dela é 16mm, profundidade de furação dela é de 100mm, motor de 0,50CV, ela está ligada em 220V trifásico, a mesa dela é inclinável e vem com essa bancada de madeira também, eu vou dar uma ligadinha nela para mostrar o funcionamento, a bolinha está funcionando normal, ela possui 4 velocidades e a troca de velocidades dela é na polia, a plaquinha aqui indica a posição para a troca de RPM, aí a máquina está funcionando perfeitamente.